Fala, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje, como sempre, mais um assunto polêmico pra vocês. A Aliexpress, vale a pena? Galera, eu sei o que vocês estão pensando já. A Aliexpress não presta, não serve pra nada, é mentira, as coisas não chegam, é furada. Eu sei, mas vamos pensar, vamos analisar direitinho no vídeo de hoje e vamos botar prós e contas na balança. Por isso, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal pra mais dicas financeiras e econômicas e deixe aí nos comentários se você já comprou alguma coisa do Aliexpress e como foi a sua experiência com essa compra. Vamos pras vantagens. Claro que a grande vantagem do Aliexpress sempre será o preço. Você consegue coisas boas por um preço ótimo. Mas outra coisa boa também que a gente tem lá no Aliexpress é a variedade. Você abre uma loja daquela Aliexpress e, cara, você tem tanta coisa, uma infinidade de coisas, coisas que nem tem aqui no Brasil. Exclusividade. Peças que você não vai achar em qualquer lugar. E como eu disse, tudo por um ótimo preço. Eu achei, por exemplo, o protetor pra câmera do meu celular. Aquela, é tipo uma proteçãozinha que você coloca na câmera, aquelas câmeras que tem uma protuberância, que são um pouco pra fora. Você coloca um protetorzinho ali. Eu não achava aquilo em lugar nenhum aqui no Brasil. Eu achei lá no Aliexpress e consegui comprar. Eu já comprei várias vezes no Aliexpress e em outras lojas da China, tipo o Ish. E tudo chegou certinho. O que não chega justifica a nossa terceira vantagem. A segurança. A segurança? Como assim segurança no Aliexpress? É claro, porque hoje tá tudo muito melhor. A gente tem muito mais regras e leis pra isso. Se não chegar a tua parada, teu produto, tu comprou uma parada lá. Não chegou? Você pode ir lá nas suas compras e pedir teu dinheiro de volta. Eu já fiz isso uma vez e o produto chegou depois. E já tinha passado quase dois meses e o produto não chegava. Eu fui lá pedir o estorno. Falei que não queria mais, o produto não chegava. Aí eles deixaram o aviso. Se o produto chegar, pode ficar pra você. E acabou que o produto realmente chegou. Aí eu não pude fazer nada, já tinha cancelado a compra. E eles já alegaram que dariam o produto como uma recuperação da sua venda. Pra você não ficar decepcionado com o aplicativo. Então é uma parte muito boa. Agora, a grande desvantagem do Aliexpress sempre será também a qualidade. Porque querendo ou não, você tá comprando coisa da China. E coisa da China sempre é ruim. Só que eu falei em outro vídeo sobre celular, que tudo hoje é feito na China. Então, você não tem muito pra onde correr. Televisão, celular, computador, tudo, tudo, tudo hoje é feito na China. Carro que ainda não, mas daqui a pouco vai ser. Mas muitas peças do carro vindo, nem da China também. Então, você também tem sempre o preço. O preço, não, não. A qualidade como um fator agravante na hora de comprar um produto ali ou não. O outro agravante na desvantagem é o tempo que demora pra você receber. Você compra o produto hoje, você recebe ele daqui a um mês. É chato, mas às vezes você precisa dar parada pra agora e você compra e tem que esperar um mês inteiro. Já é agoniante esperar um produto chegar em 10 resultas ou 7 resultas, sei lá, na compra daqui. Imagina 30 resultas lá nas compras da Aliexpress. Isso 30 otimistamente, porque o prazo deles mesmo é 90. Só que as coisas costumam chegar dentro de um mês. As minhas coisas sempre chegaram ali dentro de um mês. No máximo 40 dias ali, corridos, as coisas estavam chegando. O que não chegava, eu já tive mercaderias que realmente não chegaram, mas eu pedi o dinheiro de volta, consegui, estornaram no cartão. Tudo tranquilo, não paguei nada mais por aquilo. Só tive a decepção de não ter o produto. Então, isso de fato é bem ruim. E você também tem sempre aquele risco de você comprar a parada da vinha errada, vinha quebrada, vinha ruim, você não gostar. E pra devolver esse troço é uma outra porrinhação. Você vai passar por um monte de burocracia. Pra você enviar esse troço pra China de novo, então dá muito pra olhar. Eu comprei uma roupa, uma bolsa social, que ficou muito apertada em mim. Até uma recomendação. Se forem comprar coisas no AliExpress Roupas, por exemplo, compra sempre um número acima, tá gente? Eu uso M, por incrível que pareça. Eu uso M, às vezes, né? Depende do dia, né? Enfim. E comprei uma blusa M. E ela não veio do jeito que eu queria. Ela ficou bem apertada. Acho que era M de verdade, então. Não é M pra gente ir um pouco acima do peso. Então não funcionou. Eu não consegui trocar e acabei deixando a blusa no armário doando pra alguém. Então você tem sempre esse problema. Ah, mas e a alfândega? Será que eu não vou ser pego na alfândega? Vão multar as minhas paradas? Eu vou perder os meus produtos. Cara, tem uma dica básica, básica mesmo, pra esse tipo de coisa. Vamos lá. Como não ser pego na alfândega? Pela AliExpress, Don't Lish, sei lá. Uma dica básica, básica mesmo, é o seguinte. O produto não pode custar mais que 50 dólares. Ou seja, hoje com um dólar a 28 reais, você tem um arranjo bem grande pra trabalhar, né? Outra coisa. O produto não pode ser muito grande. Ele não pode ter mais que 50 centímetros, se eu não me engano. Ou seja, se você for comprar um produto muito largo, tipo, sei lá, um guarda-chuva, um tripé de câmera, sei lá. Um bagulho muito grande. Coisas muito grandes. Caixas que vão ser muito grandes. Embalagens muito grandes são muito vistas pela alfândega. Então, elas ocuparam pra interceptar, pra analisar, pra ver tudinho isso ali. E eles veem também o peso. Então, nada nem muito grande, também nem muito pesado. Não adianta você comprar uma coisa pequenininha que é super pesada, tá? Tipo, sei lá, um laptop, sei lá, o que você vai comprar lá. Beleza? Então, sempre pense nisso. Procure coisas pequenas, leves e baratas. Questão do preço, às vezes você pode negociar isso com o vendedor. Pode pedir pra ele declarar um valor diferente na nota, tá? Tem vendedor que faz isso pra gente, sim. É só conversar com eles lá. Ah, mas o cara fala chinês. Vai pro outro adulto, acho que você consegue falar com ele tranquilo. Beleza? Galera, é isso, Aliexpress. Vale a pena. Só tem que ter cuidado, cautela e saber comprar. Tem muita coisa boa lá. Eu compro direto coisas lá e não me arrependo. Estou muito feliz com tudo que eu comprei lá. E eu acho que vale a pena também. Então, fica a dica pra vocês. É isso. Já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha e coloca aí nos comentários o que você já comprou da China. Beleza? Valeu, é!